Música Ah moleque, cheguei, olha o rolê, roinetão Vamos dar um rolê de roinetão Já começa isso naquele lado que tá gravando Essa moto tá meio travada, olha a roda da frente, tá pesada pra caramba Toma! Música Eita caralho, bagulho anda hein Tá gravando? Cadê? Tá Toma! Sovral, mano deixa aquele like pra nós, o rolê de roinetão Já viando tudo Você é louca, a moto é boa hein Mano é mó conforto, não tem nada a ver Rolê de roinetão e tome que tome Nós dentro é berrar, dentro é tudo Quero ver berrar Mano que barulho gostoso né, sem catalisador velho Mano que moto gostosa Olha Ela é levinha mano Parece uma CG zona mesmo Até parece que eu paro no farol E toma Você é louco viado Moto boa velho Mas a frente dela tá meio amarrada, tem algum problema nos discos aqui Com certeza Nossa, ronda é roda Talvez rapaziada Tô passando por uma dificuldade financeira aí Talvez eu acabe pegando uma moto dessa aqui Mas assim Futuramente né, vamos ver aí Eu tô pensando em vender minha moto Por um tempo Mas assim, sem moto não vou ficar Nem que eu pegue uma roinet, entendeu Não sei que ano Vai dependendo da situação É Me apertei aí com algumas dívidas Mas Sem moto não fica Sem vídeo vocês não ficam também O carro eu não posso vender Porque tá financiado Pode ir moça Ah caramba A moto é boa Quebra, quebra, quebra Tô morrendo de fome Tô gravando um vídeo de ruim Então, tá gravando Farol desligado Vamos que vamos Vamos passando Vamos, tá mudando aquele rolezinho De quebrada, né De roineteira A roineteira tem que ser rolê de quebrada Aqui é a roda do gueto Pra quem conhece Bagulho, mano Tá chaviscando tudo Mano, moto gostosa Viado Tá caralho Bagulho ando, hein Nova viatura ali já ficou ganhando O roinetão é muito chave O roinetão é muito chave Não dá Tá gravando? Tá gravando Vamos que vamos Tá vindo atrás não Porra, o retrovisor já é todo toito Agora tá bom Você é louco Moto gostosa demais, mano Agora é o que? Uma hora da tarde Mano, esse barulho sem catalisador É uma delícia Cê é louco, mano Moto gostosa Ixi Moto sobe igual Sobe igual Tendo alguma coisa pra cá Tá vendo nada Eita Os bicos pagam o saco Paga não? Mas é doido Mas sobe igual Uma mão A motona É forte O bagulho é forte demais Gostei da moto, hein, meu Se eu falasse pra vocês Que eu aprendi a andar de moto Numa roint Vocês vão acreditar? É, a moto, mano Moto boa, hein E assim Futuramente Eu pego outra moto Que ela é nada Caso eu venha da minha Entendeu? Não sei ainda o que vai ser Mas Quem tá junto Quem tá junto Tá junto Grau Ih, fechou Mano, que moto Sensacional Gostei da moto, hein, meu Caramba Parabéns ao dono da moto A moto tá inteirinha E, véi Hornet aguenta, né, mano O bagulho aguenta o pau, véi Pode falar o que for, mas Ronda é ronda, véi O bagulho pode aguentar o pau que O negócio tem que fazer aqui É dar uma acertadinha Nesse freio da frente, tá Tem alguma coisa errada Nesse disco aqui Lá é ABS essa moto Cê é louco Que moto Véi, parece uma CG Pesona, mano Mas bagulho é louco Tem que deixar aquele like Que é dono as 416 De Hornet De X-Jantona De tudo O buraco Lombada, né Ah não, é que moto, hein, meu Sem catalisador Essa moto é muito bonito Esse barulho sem catalisador O bagulho é doido Eita, pô Que cheiro de marrola Colete de quebras Ah, mas anda tudo É isso aí, rapaziada Muito obrigado Aos mais 360 mil inscritos Do canal E, mano A gente completou Completamos mais de Completamos Mais de um ano de canal, mano Puta, graças a Deus, velho Um ano, doze meses Muito obrigado Quem tá junto aí desde o começo Vídeo alucinado, mano Fiquei até meio sem palavra Porque, mano O bagulho é empolgante demais Uma moto naked É muito mais confortável Nós passamos nos buracos aqui Vai que vai Lógico que, mano Minha ZX10 Vai, cachorro belga Vai, cachorro brasileiro mesmo Sai do Paraguai Devolver a moto do Mano, né Que nós já tá no peão Faz uma volta Tá no peão, fã Freio brusco, velho Você tá acostumado com Esse barulho, velho Estiga demais, mano As meninas já Já conhecem, né Rony, então Toma Vai, toma Vai, toma Rony Tá gravando Tá gravando Daquele jeito Eu vou ver a moto do Mano Você viu? O Aldizão Na quebrada Como? O Aldizão Chave, hein Chaveta Caramba, a motinha gostosa, hein Paguei um saco mesmo Foda que na estrada, mano Não anda, né Assim Em comparação A uma mil, né Mas a moto é Acelinho, ó Edinho Meu irmão tava ali Já deve ter olhado Olha aqui a rua acera Ah, nós arruaça mesmo Que se lasque Bom, mano Ó, eu peguei a moto Pra voltar Pra gravar Dez minutinhos de vídeo Eu devo estar Uns 15 aí E não devolvi Vou devolver pra ele Que ele tem que almoçar Nem sei dar a gasolina ali Ah, não gostei Ah, não gostei